O Superior Tribunal de Justiça afasta a regra protetiva para evitar que prescrição do seguro DPVAT prejudique interesse de menor. O Código Civil de 1916 prevê um prazo de prescrição de 20 anos para casos de indenização, como por exemplo o seguro DPVAT que é pago em situação de acidente de trânsito com morte ou invalidez permanente. O valor também cobre despesas médicas e hospitalares e pode ser pago para a vítima ou familiares. Em São Paulo, um homem entrou na Justiça contra a seguradora Porto Seguro, responsável pelo pagamento do DPVAT, para receber indenização pela morte do pai que sofreu um acidente de trânsito em 1991. Na época, o filho da vítima era menor de idade. No STJ, a seguradora alegou que a ação proposta em 2010 estaria prescrita. Segundo ela, ao invés de aplicar o Código Civil de 1916, que prevê o prazo de prescrição de 20 anos, deveria ter sido contado o prazo de 3 anos, que está previsto no Código Civil que entrou em vigor em 2003. Por isso, a ação deveria ter sido proposta até 2006. Esta advogada explica quando esse prazo começa a contar. Até os 16 anos, a pessoa é absolutamente incapaz. Ou seja, ela não pode gerir, ela não pode entrar com a ação, ela depende dos pais. Então, até os 16 é absolutamente incapaz, é menor e puberi. A partir dos 16, relativamente incapaz. E aí começa a contar o prazo dos 3 anos. No STJ, os ministros negaram o recurso da seguradora. O relator do processo, o ministro Vilas Boscoeva, explicou que a finalidade da lei é proteger. E por isso, nesse caso concreto, foi estabelecido o prazo de 20 anos para a prescrição. Ou seja, o homem tem direito a receber o benefício pela morte do pai. O does Morra do Josefina? Tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Vol啦 Tchau!